Pra ganhar o pão, pra família sustentar Ele foi atingido, e gritam com clareza Tiro na cabeça, sempre é fatal Naquele dia, não foi igual Viatura disparada, correndo pro hospital Aquele dia não seria igual Tava mais que atingido, avisa Santa Casa Já deixa esperando, os anjos sem asa Barulho de sirene, lá no fundo ele ouvia A conversa que teve, mais cedo com sua filha E resolveu lutar, queria voltar Para sua casa Fala rapaziada, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bob Sejam bem-vindos pra mais um vídeo aqui no canal de GTA V Vida Policial Na real não é nenhum vídeo de GTA V Vida Policial galera Mas ele inclui o mod que eu gravo, Vida Policial É o seguinte, sem mais delongas, vamos rapidão aí no vídeo Como vocês podem ver a base do Samu É o seguinte galera Com o maior prazer que eu estou dando de presente para vocês É o primeiro mod que eu estou colocando de graça para vocês Eu estou soltando, liberando esse mod Algumas pessoas do meu canal já sabem Eu sou criador de favelas Eu crio várias favelas Lembrando, todos os props que estão aqui Convertidos foram feitos pelo G-Dramis E pelo Wagner ZN Então assim Os props foram convertidos por eles E eu que montei todo o cenário Toda a favela Esses props já estão disponíveis aí no GTA V Mods Em vários lugares O G-Dramis é um puta de um criador de mod O Wagner ZN também é outro cara super fantástico Então os dois estão de parabéns aí Pela conversão dos mods E eu criei a favela para vocês E a favela está no link desse meu vídeo Tá galera, eu não disponibilizei no GTA V Mods ainda Eu estou aguardando Primeiramente a favela está só aqui nesse vídeo Então explode o like nesse vídeo Compartilha um presente para vocês Lembrando Olha aqui, distribuidora de gás, copa gás Está direitinho Tudo foi o que eu montei, pessoal Coloquei freezer, coloquei cadeira Essa aqui é a entrada principal da favela Ela entra também Mas é do outro lado da cidade Do outro lado do GTA lá Vou estar mostrando os detalhes aqui para vocês Favelinha do Old Bob ficou como, mano? Essa é a entrada da nossa favela Old Bob, esse é o cara, irmão Seguinte, pessoal, vamos lá Deixa eu só mostrar o bar para vocês aqui O bar está arrumadinho com todas as texturas Vou colocar em primeira pessoa Olha o bar está arrumadinho Coloquei as máquinas de café e refri Tem um cara aqui sentado com a mesinha Está tudo arrumadinho, galera Fiz com o maior carinho mesmo Tentei deixar o mais real possível Bar do Old Bob by Dreadrums Mostrou o criador de mod aí Vamos lá Vamos continuar o patrulhamento aqui Vou estar mostrando para vocês a favela Lembrando, pessoal, o seguinte Eu fiz essa favela em duas versões Está no modo XML Que é para quem quiser gravar Para o modo Story Lembrando que Presta atenção no que eu estou falando, galera Essa favela que eu fiz Ela tem algum prop Que se você for gravar o modo LSPDFR Ele vai crashar Você pode até abrir a favela direitinho Mas na hora que você abre o mod LSPDFR Ele crasha Então só tem como gravar no modo Story E eu já converti a favela para Ymap Eu mesmo converti A favela está prontinha Para jogar no servidor de Five Reborn Demorou? Então quem tem servidor de Five Vai poder estar usando minhas favelas A única coisa que eu peço para vocês E quem for trabalhar com a favela Poder falar que quem fez a favela Foi eu, o Old Bob E puder divulgar o meu canal Eu agradeço Lembrando que eu tentei Todas as casas que tem interior na favela Aqui, ó Eu coloquei porta Então vocês podem estar vendendo Quem tem servidor de Five Pode estar vendendo as casas Deixa eu só fazer um negócio aqui Pessoal, é o seguinte, ó Quem tem servidor de Five Eu vou dar um pulo altão aqui, ó Tá vendo, ó A maioria das casas Todas A maioria delas eu fiz interior, tá? Eu coloquei planta Eu coloquei negócio de refrigerante Essa aqui acho que eu não coloquei nada lá dentro São muitas casas que tem lá para frente, ó As casas estão com porta, ó Pode entrar Esse aqui tem umas pedrinhas de maconha, pá Beleza, vamos lá Tem casa para vender, então Quem quiser vender casa na favela Pode vender, demorou? Quero ver a explosão de like, rapaziada Lembrando, o link da favela Está na descrição do vídeo É só entrar no link E baixar a favela Totalmente gratuita para vocês aí, demorou? Ó, os muros bem Pinchações A favela ficou insana, galera Pessoal sentado, ó A favela tem vida, tá? Aqui no modo história Passa carro Tem... Opa! O que foi isso aí, meu irmão? Ó, a galerinha sentada Ó, vai vendo, pessoal Todas essas casas Olha aqui em cima Que louco Esses barracas aqui, irmão Todas essas casas Que vocês estão vendo aqui em cima Está com porta E pode ser vendida Para a galera Estar morando na favela E no servidor de Five, tá? Ó, chegamos aqui, ó Vou estar mostrando aqui para vocês Aqui é uma outra biqueirinha Que eu fiz A primeira delas, tá, rapaziada? Vamos lá, ó Pessoal, dá quebrada Olha lá Olha onde tem um cara ali Um fogueteiro, mano Ali dá para fazer um RP Muito legal Olha aqui, pessoal O que eu fiz aqui embaixo, ó Aqui é a primeira biqueira, tá ligado? Ó, vai vendo Opa! Estou pulando muito alto, mano Eu liguei o mod do pulo Super Jump Para poder mostrar para vocês Para ficar melhor aqui, ó Está vendo? Aqui é a primeira biqueira, ó Olha que chave isso, mano Ó, os pezinhos de noite, pessoal Está tudo iluminado a favela, tá? Está vendo? As pedrinhas aqui Vocês podem fazer um RP, ó Aqui é a primeira biqueira Para estar vendendo droga, tá ligado? Ficou muito insano, velho Deixei o negócio bem real mesmo Bem realista Ali em cima dá para fazer um RPzinho legal Com a galera, ó Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó Ó Pode estar trazendo os vagabundos aqui, ó Olha que chave que eu coloquei aqui Botei a iluminação De noite vocês podem estar trazendo a galera aqui, ó Ou os caras para falar aqui, ó E aí, irmão? Cala a boca Vai, só desce Olha aí, galera Que chave isso, mano Dá para vocês fazer altos RP aqui Demorou? Está muito insano mesmo, mano Bora, vamos descer aí Calma, sem violência, Bob Sem violência Vamos lá Vamos lá, vamos continuar subindo aqui a favela Daqui a pouco eu vou estar fazendo um voo com o helicóptero Drag mostrando para vocês como é que ficou, pessoal Essa é a primeira biqueira A favela está gigante, meu irmão Gigante Vocês não viram nada Olha o tanto que a favela é grande, meu irmão Tem casa para todo lado Lembrando, ó Tem vários detalhes, pessoal Depois vocês vão vendo as casinhas para vender ali, ó Com porta Todas eu tentei colocar a porta Tentei deixar o negócio mais... Nossa, essa viatura é monstra, mano Ó Aqui é outra biqueirinha que tem, está vendo, ó Para a galera fazer um RP, ó A galera pode tomar conta dessa parte do morro aqui, ó Vai vendo Ó Aqui é a primeira biqueirinha, ó Segunda, né Olha as mesinhas, pessoal Vai vendo O cara pode chegar aqui na biqueira, ó Detalhe Aqui você vê a favela Você tem visão de tudo, ó Quem está subindo o morro Quem está descendo o morro, ó Tem um cara vindo de bicicleta ali, ó Opa Calma aí, Bob Olha aqui, pessoal Você sobe aqui, ó Barraco Olha como é que está aqui em cima Coloquei sofá Tem televisão A central clandestina de TV acaba Vai vendo Será que ficou chave ou não ficou, irmão? Olha as mesinhas É de maconha que não falta, né, mano Para a galera vender aqui, ó Vai, vambora Vamos partir para a próxima biqueira aí Quero ver GTA V Explosão de like, mano Favela E essa é a primeira favela Que eu estou liberando, hein, pessoal E detalhe Versão 1.0 Eu vou estar mexendo depois nessa favela Eu vou estar aumentando E vou estar fazendo mais algumas coisas Eu vou estar trazendo uma oficina Que eu estou terminando de montar uma oficina Eu vou colocar na favela Vai ter uma oficina muito chave Olha isso aí, pessoal A galera todinha sentada aqui na favela A favela tem vida, meu irmão Seguinte, aqui, ó É a entrada principal do negócio, meu irmão Aqui que o bicho pega, ó Vai vendo Vamos lá Aqui é a entrada da favela A entrada das biqueiras principais, tá Porra, Bob Aí você Traga o negócio, né Beleza Subiu a escada aqui, ó Vamos lá, ó Olha os bequinhos, mano Aqui você já pode começar a pegar cover nas paredes Aqui, ó Os polícias que for subir, ó Polícia para invadir aqui vai ser difícil, viu, meu irmão Ó, vai vendo Ó, detalhe, galera Vai vendo aquelas casas Hum, eu esqueci de fazer um negócio Hum Agora que eu lembrei, meu irmão Eu esqueci de fazer um negócio para os caras subir aqui, mano Nessa casa, ó Hum Galera vai ter que se virar aí, mano Ó, vai vendo aqui, ó Cara, você vai ter que dar um jeito de subir no barraco ali, rapaziada Bota um carro ali, alguma coisa Sobe, ó Tem a escadinha para subir Vai vendo essa primeira casinha com o interior aqui, ó A porta Ó, cara Ó o pé de maconha dentro da casa, mano Freezer de refrigerante, televisão Ficou muito chave São duas casas, tá Para vender aqui nesse ponto aqui É essa Na entrada aqui, ó E tem essa Ó, churrasqueira Galera, olha isso aqui, mano Tem churrasqueira em cima da casa na laje Para fazer festa Chamar as minas Outra churrasqueirinha ali, ó Esse ponto aqui ficou doido da biqueira, viu, irmão Olha isso Olha que chave Então aqui, ó Tem mais duas casas para estar sendo vendidas, tá Nesse ponto da favela Então Se você pôr as casas para vender, só vai E olha a vista da favela, meu irmão Olha quem está aqui de primeira pessoa Olha isso aqui O cara vê tudo, parceiro, ó Olha lá A favela é gigante Vamos embora, então, mano Chega de enrolação Eu fico namorando meus mods, mano Ô Calma aí, doido Calma, parceiro Está caindo de madura Por que, tio? Vamos embora, pessoal Aqui é o seguinte, ó Essa escada aqui é para a rapaziada Tentar subir na parte de cá Invadir aqui os morros Aqui, quem for tomar o morro A polícia for entrar Ó Vocês podem ver que está muito real, galera Está cheio de gente, ó As cadeirinhas para a galera ficar sentada Tem mercadoria espalhada para todo lado Essa aqui é outra biqueira, tá? Essa aqui é outra biqueira que eu fiz, ó Vai vendo que top, rapaziada Ó Entra por trás Sobe aqui, ó Ó As caixinhas para poder guardar maconha Tem os pés de maconha Tem cara Lembrando que esses NPCs que vocês estão vendo Esses caras armados Só vai funcionar no mapa Que eu coloquei XML aqui dentro No Five Reborn Quem entende e conhece Sabe que no Five Reborn Não spawna nem os carros Nem os NPCs que estão aqui no mapa, tá? Galera, olha isso aqui Eu coloquei radinho para simular mesmo A mesa Legaliza o Ed, legaliza maconha Venda maconha Ó os radinho na mesa Para vocês se comunicarem Olha essa televisão, meu irmão Ó Colete à prova de bala Radinho Tem pedra Olha o dinheiro ali debaixo do balcão, mano Fala que não ficou realista, galera E totalmente de graça para vocês, tá? Tá aí no meu vídeo É só baixar o link No meu vídeo Está tudo certinho Já está pronta XML e Y Map Para as duas versões Olha que top Essa parte da biqueira aqui, meu irmão Olha aqui E detalhe Aqui, ó Tem um cemitério ali embaixo Fiz um cemitério para estar guardando os vagabundos aí, ó Ficou muito chave, meu irmão Vai vendo Ó Essa parte de baixo Olha o cemitério Aqui é a rapaziada aí Pelos amigos, os entes queridos da favela Que já foram enterrados E mortos pelos Pelos Força Tática Pelos Rotam Está tudo enterrado aqui Vagabundo está aqui, ó Muito massa, rapaziada Então vamos lá Vamos seguir aqui, ó Vai, filha, anda Vamos Vou dar um pulo alto aqui Para poder dar uma agilizada Ó Essa aqui é a outra parte da favela Tá vendo? Que a gente veio de lá, ó Só tem como vir por ali Vocês vão ter que vir andar Pá, pá, pá Dá um pulinho alto aqui Para poder agilizar Dá outro pulinho Beleza Aí vem pela biqueirinha Vocês podem ver que está cheio de cadeira Tem vidro no cenário Máquina de refri Para vocês brincarem Lembrando Aqui tem mais casa para vender Aqui tem uma outra casa O cara para subir nessa casa Vai ter que pôr o carro dele Alguma coisa aqui Se virar, irmão Outra casinha para vender Olha isso que chave, mano As casas tudo com pé de maconha em cima Todas as casinhas eu arrumei Essa casinha desse cara aqui Ficou muito chave, mano Eu botei uma televisão Aqui em cima Pescaram O cara que comprar essa casinha Aqui vai ficar no lucro Ó Todas as casas estão com interior Tá vendo, galera? Arrumei tudo Olha esse conjuntinho de casa aqui Tanto que ficou chave, mano Coloquei churrasqueira em todas, ó Tá tudo arrumadinho, mano Ficou muito bonitinho Para vocês aí, pessoal Fiz um mod com bastante carinho, ó As casas todas estão com porta Botei os pés em dentro Tem freezer de refri Para vocês aí Quando sair Fechar a porta da casa Caiu Opa Dá nada Dá nada Vai Vamos subir para a última parte Da favela, pessoal Lembrando Cheio de casa para vender aí No servidor, hein Old Bob aí O vagabundo, ó Bora Rapaziada Olha agora, mano Agora que é a parte boa da favela Isso aqui é uma outra biqueira que tem, tá Olha essa casinha aqui Tem mesa de sinuca Negócio para o cara malhar Vai vendo Essa aqui é a biqueira principal, mano Isso aqui é o cartel do crime, tá Então quando vocês forem mexer no servidor de vocês Aqui acho que deve ser a biqueira principal, mano Ficou muito chave esse pedaço, ó Aduba Mesinha para estar vendendo a droga Fiz de refrigerante para vocês aí Ó Chegamos aqui na parte principal, mano Tá aqui, ó Esse é o cartel general Tá as mesinhas, tá a droga Tem os radinhos para vocês comunicarem aí, ó Olha o tanto de dinheiro, mano Colete, negócio para vocês estarem mirando Mala com dinheiro aqui no falso Olha essa vista da favela, rapaziada Fala que não ficou chave esse mod, mano Perfeito, Bob Você é o cara, meu irmão Vai, quero ver a explosão de like, mano Galera, quero ver, todo mundo que está assistindo esse vídeo Curtiu esse mod, o presente do canal do Odd Bob Eu queria ver todo mundo flodar nos comentários Hashtag Bob Mito Eu quero ver vocês botarem hashtag Bob Mito Na descrição desse vídeo Favela totalmente de graça Lembrando, a primeira favela que eu estou upando para vocês Vão vir outras por aí, tá Eu não pretendo vender meus mods Eu não vejo vantagem nenhuma E está vendendo mod Demorou, nunca vendi um mod meu E não vai ser agora que eu vou estar vendendo Estou disponibilizando de graça para todos vocês Vai vendo a plantação Olha agora, mano Quem curte o verde aí, tráfico de droga Olha essa plantação de maconha, meu brother Está gigante ou não está? E aqui finaliza a favela, pessoal Ela termina aqui, a favela é insana, tá Muito grande Tem iluminação para todo lado, ó Vai vendo a quadra de futebol que eu fiz aqui para vocês, mano Ó Uma quadra Tem máquina de beber água Máquina de refrigerante Aqui em cima também tem que dar um jeito de subir aqui Tem uma mesinha de sinuca aqui em cima, ó Sobe aqui na quadra aqui Acho que dá para subir por aqui, quer ver? Vamos ver Cara, tem como, mano O cara se vira, ó Sobe aqui, ó Negocinho de churrasco Mesinha de sinuca Galera malhando Fazendo a musculação Essa aqui é a quadra Tem uns negocinhos para a galera dar uns tirinhos na parede aqui, ó Brincar de tiro E a favela finaliza por aqui, pessoal Ó, aqui tem um Mais um pessoal enterrado aqui, ó Uns entes queridos Demorou? Está ficando a noite A favela está iluminada Vou pegar o helicóptero águia E vamos sair daqui com o helicóptero águia Demorou? Vamos vir para cá Para poder pegar o águia, ó Vamos lá Lembrando, o link está na descrição do meu vídeo Quero ver explosão de like Vamos tentar bater 3 mil likes nesse vídeo 3 mil likes Eu conto com vocês Compartilha Fala que o Bob está colocando mod na favela Mano, espalha esse vídeo Para todo mundo GTA V Vida Policial Lembrando, o nome da favela É Favela da Barragem Então eu espero que vocês não mudem O nome da favela Se vocês forem colocar em algum servidor Eu queria muito que vocês respeitassem E deixassem o nome Favela da Barragem Demorou? Vamos embora, mano Quero ver explosão de like, galera O link está na descrição do vídeo Vamos tentar bater 3 mil likes no vídeo Conto com todo mundo Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Está aí um presente do canal do Old Bob Conta pra casa Perdoa da Barragem Perto do QTH Saídas fechadas Barulho de tiro De fuzil E de granadas E aquele PM Que saiu pra trabalhar Pra ganhar o pão Pra família sustentar Ele foi atingido E gritam com clareza Tiro na cabeça Sempre é fatal Naquele dia Não foi igual Viatura disparada Correndo pro hospital Aquele dia Não seria igual Tava mais de atingido Avisa a santa casa Já deixa esperando Os anjos sem asa Barulho de sirene Lá no fundo ele ouvia A conversa que teve Mais cedo com sua filha E resolveu lutar Queria voltar Para sua casa Pra sua filha Pro seu lar Cirurgia cumprida Pra ganhar o pão Pra família sustentar Ele foi atingido E gritam com clareza Tiro na cabeça Sempre é fatal Naquele dia Não foi igual Viatura disparada Correndo pro hospital Aquele dia Não seria igual Tava mais de atingido Avisa a santa casa Já deixa esperando Os anjos sem asa Barulho de sirene Lá no fundo ele ouvia A conversa que teve Mais cedo com sua filha E resolveu lutar Queria voltar Para sua casa Para sua filha Vai ser Para sua filha